De critérios, tanto que escalou o time contra o Ipiranga, dentro de um critério, só voltou o Leandro Souza, que é o titular. Aí eu lhe pergunto, já tem outros jogadores à disposição, como o Carlinhos Bala, que viaja, como o Dutra, que também viaja. A tendência, qual é a do técnico Zé Teodoro para a partida contra o Arariquino? A tendência é continuar praticamente mantendo os jogadores que vêm jogando, né? E só, pelo menos, a única mudança que vai acontecer é a entrada do Dutra. O Dutra viajou para resolver problemas particulares, voltou. Logicamente, é o jogador que vai voltar e vai participar. Inclusive, foi incluso na relação, trabalhou hoje o jogo treino. E uma outra situação é... Dênis Marcos não está regularizado, mas também poderia, também já quero, não sei, essa semana, até quando a regularização chega. Mas, Jairus está voltando a treinar. Carlinhos Bala, que já vai fazer parte, já tem condições, conversei com o Jailton, com o fisiologista, um jogador que já há pelo menos 15, 20 minutos, 35, um tempo. Já gostei da movimentação e acho que, aos poucos, nós vamos colocando essas peças que estão se preparando, se condicionando. E vai acontecer que alguns jogadores vão ter que condicionar jogando, né? Então, praticamente, basicamente, o time é o mesmo que começou, só a mudança do Renato com a entrada do Dutra. Agora, eu lhe fiz essa pergunta porque o Anderson Pedra, por exemplo, ele ganhou a vaga na moral. Então, me parece que é esse o seu sentido. Não queimar etapas e quem tiver que ganhar vai ter que ganhar na moral. É, vocês têm que analisar. A gente, é lógico que a gente avalia o jogador na sequência, nos treinamentos, nos jogos. E, para se jogar numa função de, dependendo do adversário, quando a gente jogou agora em alguns jogos, nós adiantamos alas. A gente perde um pouco na estatura. O Renato é um jogador mais agressivo, é um ala que, praticamente, já jogou com meio atacante. E é um jogador que a gente pode usar em três situações, né? Então, quando se joga na linha de quatro, a gente perde um pouco a estatura na diagonal. E, já, a gente segura com o Dutra, já tem uma situação diferente, né? Que é um jogador que já joga na linha de quatro. Então, a tendência natural é que esses jogadores vão buscar a sua condição, né? De como aconteceu nos jogos que têm entrado, têm entrado bem. E, logo, logo, pode ter sua oportunidade. Quando o Anderson ter, o Léo pode ter. E, agora, quem tem que se cuidar é quem está jogando, né? Eu acho que, por isso, é que nós estamos crescendo, estamos melhorando. Porque quem está fora está brigando para entrar e quem está dentro está brigando para ficar. E é assim, eu acho que a dor de cabeça, essa situação é boa para o treinador. Porque, hoje, a gente pode mudar a situação no intervalo. Você viu que nós fizemos substituição e conseguimos reverter a situação de resultado. E nós precisamos ter peça, né? Precisamos ter banco. E, com certeza, a gente vai, na medida do possível, se o jogador manter regularidade, ele vai ficar. Se não tiver regular, logicamente, os outros vão ter oportunidade e vão brigar pelo espaço. O Zé, o Renatinho foi bem nos dois partidos que disputou. O Zé fez um bom voto, vamos ver. E, em uma parte da torcida, até, gostaria de ver o titular, mesmo com o Dutra, estando de volta. O que é que te faz optar pelo retorno do Dutra? Desculpa um pouco essa opção. A opção é pela condição de ser mais lateral do que ala, né? O Dutra é lateral e ele é um ala. Então, é um meio atacante, é um atacante que, logicamente, foi até eu que utilizei no ano passado. Mas, vai voltar normal. O Dutra não saiu com deficiência técnica e não saiu com problema de contusão para o cartão. Ele saiu para resolver uma situação que, logicamente, o Dutra, durante o campeonato brasileiro e durante todos os jogos, também tem mostrado uma regularidade. Então, hoje, o titular é o Dutra, ele é que vai voltar à posição titular. O Zé, a questão física do Natan, te preocupa ou ele vai ser mantido? O Natan é um jogador que a gente precisa estar sempre tendo cuidado com ele, tendo carinho, tem que saber a carga de treinamento. Agora, a gente sabe que os jogadores que ainda não estão com o ritmo de jogo, né? O Luciano Henrique, o Léo, o próprio Carlinhos Bala, o próprio Denis Marques, o G.I.U. está voltando. Então, a hora que a gente sentir, que a gente ver se esses jogadores vão estar com o ritmo bem, logicamente, vão brigar, vão ter oportunidade de jogar. Agora, aquele é o que eu falo sempre para o jogador. Eu trabalho em cima de produtividade e rendimento. Agora, quem tem competência tem que se estabelecer, né?